Um alerta para aqueles que aguardam o pagamento de precatórios. Telefonemas oferecendo agilidade na solução dos processos não devem ser levados em conta porque nada tem a ver com a Procuradoria-Geral do Estado. As denúncias recebidas pela PGE são de pessoas que receberam telefonemas falsos. Alguém se apresenta como Procurador do Estado prometendo dar agilidade no pagamento de precatórios. Isso acabou nos preocupando justamente porque estamos no momento de entrega de propostas na primeira rodada de conciliação da Câmara de Conciliação de Precatórios onde de fato alguns precatoristas que tiveram seus precatórios convocados a conciliar estão na expectativa de receber algum comunicado da Procuradoria do Estado. A Câmara de Conciliação do Estado foi criada para fechar acordos entre o governo e pessoas que têm precatórios para receber. É preciso manifestar interesse pelo site da PGE. Foram divulgados nesta segunda-feira os primeiros precatórios que estão aptos a fazer o acordo. A lista sai no Diário Oficial do Estado e no Diário de Justiça Eletrônico. A PGE esclarece que o chamamento pode ser reforçado por e-mail, mas nunca por telefone. Quem receber algum desses telefonemas falsos pode denunciar através do e-mail controle-arroba-pge.rs.gov.br. Os interessados em participar da conciliação devem ficar atentos à próxima convocação que está prevista para abril.